E que és pessoal? Como é que estamos? Eu sou o EiffelFlash e hoje estou aqui para jogar GunBare Super Strikers que é basicamente futebol turn-based. Também não sei. Vai-me vozinhar com o cara. Vamos jogar. Ainda não meti o jogo portanto. Estás a trabalhar bem. Estás a trabalhar bem. Onde é que está? Está aqui. Não está aqui. Afinal está. Descobri. Não dá para ouvir um caralho. Um bocadinho mais alto. E um bocadinho mais alto. E já está bom. Portanto vamos então jogar Story Mode. Não quero saber do Arcade Mode. F*** isso. New Game. Ui posso customizar o meu boneco. Vamos fazer ai um gajo todo dripado. Espera ai. Vamos aqui com o cabeludo. Skin Color. Está bom. Cara. Ok. Vou fazer uma cara toda a f***. Olha. Este gajo parece que levou um banana. Portanto vai ficar este. Cor do cabelo. Espera. Se eu sei fazer cores. O que é capaz de ser meio mentira. Cabelo roxo. Onde é que está mais roxo? Está sim. Está bom. Está ótimo. E agora. Como é que eu ando para o lado. Tem que andar para cima. Para andar para aqui. Para andar para baixo. Não dá. Portanto. Zé. Eu quero. Caralho. Quero ir aqui. Force Name. Como é que eu me chamo? Chama-me. F***-se. Como é que eu apago esta merda? No quadrado. Ok. Chama-me. Bernabé. Tem que fechar a janela. Se não vais ficar. Vai dar para cair. Bernabé. Cocho. Está ótimo. Agora. Filma-te. Segui-me. Tenho uma porta para fechar. Uma janela. Caralho. Que barulho. Posso. Espera. Tenho que mudar a minha equipa e as cenas da equipa. Então. O nome da equipa. É. Mancos Futebol Clube. Let's go. O equipamento. Quero um todo merdoso. Fuleiro. Pode ser este. Kit Color 1. O que é que eu quero? Verde. Não. Isto depois. Perde-se no relevado. Espera aí. Vamos aqui para um cor-da-rosa. Fuleiro. Cor-da-rosa. Fuleiro. Ok. E a segunda cor. Não vai mudar o preto. Pensei que mudava o preto. Laranja. Vais a meter isto laranja. Vem que grande merda que isto está. Ui. Posso fazer o símbolo mano. Foda-se. Então. Como é que é o topo do símbolo? Tem o caralho. Foda-se. Tem bada merda. Vai as estrelinhas. No meio. Eles são mancos. Portanto. Vamos meter as estrelinhas. Vamos meter o máximo de estrelinhas que der. Porque nós somos as estrelas do campeonato. Não é verdade? Isto foi lame. Isto foi weather lame. O que é que eu quero? Vou meter o circulozinho. Ok. Tá. Base. O que é isto? Ah. Está para mudar aquilo. Mano que merda de logo. Vai o campo de beisebol. Pode ser o campo de beisebol. E agora. Aqui. É já assim. Não. Tem que meter azul em baixo. Base Collar. Não dá para mudar a parte de baixo? Então tem que meter isto azul. Não é no vermelho que vais meter isto azul. A flash. Estou aqui a ver. Se calhar não é. Está ótimo. Muito está bom. Melhor logo de sempre. Olá. Deve ser. O novo. Olá. Tu deves ser o novo jogador. Eu sou o Takau. Capitão da equipa. Vou te explicar como é que isto funciona. Denota-se. Matches. Ah. Ok ainda. Coisa e tal. Vais jogar. E depois quando ganhas. Podes ir para o próximo. E temos que chegar ao campeonato do mundo. Ou. Cada combate. Cada. Cada jogo tem 3 objectivos. E posso pelos objectivos. Blá blá blá. E depois consigo melhorar os jogadores. Ok. Os objectivos a ganhar. Marcar mais 3 golos. E não sofrer golos. Ok. Deixa-me só ver o que é que tem aqui mais. Equipamento. Espera. Eu consigo mudar os equipamentos de toda a gente? Tem alguma coisa? Não. Expected. Formação. National Cup. Posso mudar a minha formação? Qual é que é a minha formação? 3-1-2. Está ótimo. Vamos jogar. Então. Vamos jogar. Setarte. Bem vindo ao tutorial. Porquê que esteve tanta piada? Não sei porquê que esteve tanta piada. Vais aprender aqui como é que se joga esta merda. O que é que queres aprender? Epá. Eu queria só jogar. Mas certo. Escolhe o jogador para andar. E ele vai andar para aqui. Let's go. Como é que se passa? Carregas neste e carregas no outro. Ah. Espera. Ok. Já percebi. Tem que passar para aqui. Puta de passo. Não. Eu tinha um marco e a bola foi pelo chão. Está boa. Se o poder de passo for maior que zero, quando a bola chegar ao jogador, o passo vai ter sucesso. Se não. Fode. Tiver de água. O que é que queres aprender? Como é que se remata? Então. Eu estou aqui para rematar. Carrega no gajo. Passo a cena. E faço. Portanto. Carrega no botão. Não é? Tenho 60% de chance de marcar. E ele tem 37% de chance de defender. Fodeu-se. De chance ou de poder. Oh caralho. Foda. Ok. Como é que eu faço rasteiras? É isso que me interessa. Tenho que me aproximar do gajo. Espera. 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 Eu não quero move. Tem que mexer. Ok. Tem que ir para a beira dele. E depois carrego em tackle. Pronto. Ele desviou-se. Boa. Agora. Como é que eu faço fintinhas? Carrego em dribble e passei-lhe por cima. Pronto. Jogo boé. Habilidades. Ok. Isto interessa-me. Como é que eu uso os poderes? Tenho um super mega passo. Ui. Tenho um passo de gelo mano. Então e que és? Faz aí o passo de gelo para este caralho. Bisga time. Vai congelar? Ah não. Ele vai bloquear. Olha filha da puta. Ah não. Estava a ver. Que o gelo mano. É a Lissandra. Está bem. Sim. Quero mais arquitetura. Deixa-me jogar. E que és rastas. Como é que estamos? Tudo fixe? Ok. Mancos Futebol Clube contra Adachi. Isto é o primeiro jogo da liga. Vamos ser muito bons juntos. Ok. Espera aí. Como é que eu faço os gajos correr para a frente? Ou quem é que eu faço correr para a frente? Vamos fazer este manco. Vir por aqui. Assim. Posso fazer duas ações? Estão a fazer basqueiro na rua. Não sei se vos interessa muito. Mas estão a fazer basqueiro na rua. Então agora posso fazer outra ação com este gajo? Ah. Posso continuar a mexer-me? Ui. Se eu vier para aqui o passe tempo vai dar sucesso. E aqui? Não. Estamos para aqui. Agora podes fazer... Caralho está foda. Está bem. Tu. Vais dar a bola. Ali ao mancozão. Ok. Nice. Tenho a bola. E agora não posso fazer mais nada. Com aquele gajo. Portanto. Este gajo vai subir no terreno. Não é verdade. E este gajo... Vai... Espera. Por que este gajo tem a bola? Ah. É o meu também. Este gajo vai também subir no terreno. Mas para aqui. Ah. Ele não pode andar mais. Também para aqui também. Agora. Tenho que carregar... Não posso virar a câmara? Ok. Está bom. Posso dar... Não era isto que eu queria. Mas está tudo. Como é que eu avanço? Ah. É no triângulo. No primeiro triângulo. No quadrado. Ok. É no quadrado. Claro que eu vou. Tua lag está a ser o ponto mais alto do meu dia. Creve. Está tudo bem? Por amor a Deus. Foda-se. Não. Isto é um turn-base de futebol. É pá. Quer me parecer que de facto. E eu já não sei onde é que está a bola. Portanto. Está aqui uma situação caricata. Ok. Eu ainda tenho a bola. Eu ainda tenho a bola. Portanto. O que é que eu vou fazer? Este gajo vai. Desmarcar-se tótil. Se eu vier para aqui. Este gajo. Portanto. Passa a bola para aqui. Com um sucesso de 100%. Está ótimo. Sucesso de 100%. É incrível. E agora. Caso estes gajos me roubem. Eu tenho aqui um buraco deste lado da defesa. Portanto. Este gajo vem para aqui. E vai. Subir para aqui. Este gajo vem para aqui para o meio. E vai ficar aqui. Não era bem aquilo que eu queria. Mas está tudo. E vamos passar o turno. Aqui. O botão é errado. Ok. Ainda tenho. Não. Espera. Desviei-me. Eu desviei-me do gajo. Portanto. Está ótimo. Ah. Eu posso só fazer isto. Mas isto eu já sabia. Era o que eu estava a fazer. Então. Será que eu vou mandar uma visga timed aqui. 13% de sucesso. Não gosto. Não gosto destes status. Para ser honesto. Portanto. Vamos correr mais um bocadinho para aqui. Ui. Passar por ser mal e do gajo. Porque nós jogamos que foda. Não é verdade. E rematar. Quanto é que. Eu tenho mais poder que ele. Portanto. Eu acho que marco. Success 11. Mas eu tenho 68. Ele tem 36. Eu vou arriscar. Vou arriscar. Mandar uma visga time. Ah. Porque o gajo podia bloquear. Ok. Ok. Já percebi. Então me sou manco. Ah. Está bom. Tu vens para aqui. E vais. Para o caralho. Vens para aqui. E tu vais recuar um bocadinho. Está ótimo. Foda-se. Estou sempre a carregar um botão errado. Estava. Sou eu. Então olha. Vou-lhe partir a puta da perna. Com uma classe. Mano. Queres ver. Ou. 58. Porquê que aquilo estava em 80. E depois baixa. Isto é arrematado aqui. Success. 1%. O Odessa este gajo é mais manco que o caralho. Espera. Isto tem mana. E o que é que é o AP? Hã? A vila deve ser para as peles. Provavelmente. Então agora. Vais correr. Espera. Espera. Antes disso. Vai este gajo correr. Tu. Vais dar-lhe a bola. Assim. Muito easy. Há foras de jogo. O que é? Foda-se mano. Então manda a scam. Só pode. Foras de jogo. Num jogo turn-based. Até. Eu sei como é que a regra de fora de jogo funciona. Vai-te só foder. Está bem? Estás manda a bait. Basicamente. Estás tipo. E passa para trás. Para quê? Agora. Tem que tentar roubar a bola. Vou só passar o turno que eles estão muito longe. E não me quero estar a gastar. Os meus stats. Pronto. Agora já estou mais perto. A bola está no ar. E não bloqueei. Mas ele é coxo. Ele é coxo. Ele não apanhou. Portanto está ótimo. Este gajo vai aqui à bola. E vai portanto efetuar aqui um passe. Para. Aqui. Que estão. Um. Pois. Porque eu tenho que. Quase. Vai fazer um passe para aqui. Espera aí. E ele vai não apanhar a bola. B. Fácil. Agora. O Bernabé Cocho. Vem aqui a buscar a bola. E vai portanto. Deslocar-se para a frente. Enquanto os seus companheiros de equipa. Avançam no terreno. Para tentar. Portanto. Qualquer coisa. Não sei bem. Há bem. Descobrir mais à frente. Não é? Este gajo. Vai para aqui. E este. Vai ficar onde está. Porque eu já vou mexer. Vamos só meter este aqui. Para aqui. Só para. Defesa. Não é verdade? Isto. Eu fingi que percebo. Há uma merda de futebol. Percebo um caralho. Do que se está a passar. Está tudo. Ninguém precisa de saber. Não é verdade? Então. Agora. Tenho a bola. Tenho um gajo. Ali. Sozinho. Ou seja. Vou mexer para aqui. Não era bem. Era isto que eu queria fazer. Mas. O facto de isto ter feito assim. Não me agrada muito. Passo para. O. Takau. Ganda Takau. Que vai. Portanto. Mexer-se para. Aqui. E vai espetar uma semelhante visga. Que o guarda redes nem vai vê-la. Queres ver? Queres ver? Tu nem estás à espera do quanto o guarda redes não a vai ver. Let's fucking go! Eu disse que o guarda redes não a ia ver. Não disse? Quem é que está a falar a merdada? Sou eu. Eu é que jogo boé desta merda. Eu acho que tenho a câmera a tapar. Nada, actually. Ok. Espera. Quero que isto se mexa mais rápido. Que eu tenho mais que fazer do que estar a ver os mancos a jogar. Vamos fazer rasteira a este man. Olha aí. Trouxe o máximo. Agora tenho a bola. Portanto. Tu. Tu as é da esquina. Anda para aqui. Para eu com o Bernabé Coixo. Te passar a bola. E tu. Portanto. Fazeres o que te apetecer. Daqui a pouco. Supondo que não te roubam a bola. Agora o Bernabé Coixo vem para aqui. E. Acho que. Por enquanto. Que está bom. Se calhar não está. Vou meter. Este gajo. Aqui. Caralho. O botão errado mano. Let's fucking go. Agora vou ganhar. Agora estou a sentir que. Viram. Agora. Está calmo. Vai dar uma corridinha. Um sprint. E vai. E. Efetivamente. Respetar mais uma bisga no guarda-redes. Eu estou a ficar sem SP. Eu não sei o que é que acontece a ficar sem SP. Mas ele não defendeu. Estamos a ganhar 2-0. Portanto. Fácil. Não é verdade. Very much. Easy peasy. Sei que este é o primeiro gajo. Mas eles são um bocado cojos. Olha. Este gajo quer a bola. Será que queres? Vou meter a frente. E tu. Anda para aqui. O que é que está. Espera. Tenho uma habilidade. Por que é que está ali um T a brilhar? Ah. Porque eu estou em posição para levar a tackle. Vou ficar aqui. No entanto. E vou com este gajo. Portanto. Para aqui. E para aqui. Caralho. Tem ali um buraco. Do lado direito. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Foi intervalo. Ok. Dois era o intervalo. Dois golos de Takao Sekozawa. Jogador do ano. E agora. Posso fazer substituições. Porque tenho gajos que estão meio coxos. As defesas estão ótimas. Porque as defesas me fizeram uma ponta de um caralho o jogo inteiro. Agora. O Takao. Tem metade do SP. E o Barnabé Cocho. Tem. Mais. Um bocadinho. Será que eu quero fazer algo. Deixa eu ver o Oda. Está. 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 Está tudo. Está tudo ótimo. Quer dizer. Não sei. Deixa eu ver os. Os meus avançados. Ou avançada. Não sei se isto é um gajo. É uma gajo. Não interessa. É indiferente. Só quero saber se é melhor que os mancos que eu tenho. Pá. Tem menos chute. Mas tem mais. Passa. E Takao. E. Não sei mais. Não sei se vale a pena. Não vale a pena. Vamos jogar. Vamos continuar o jogo e ganhar. Não é. Caralho. Olha eles a dar-lhe giz. O que é que eles passam para trás assim. Que é puta de coxos. É para ele não poder ganhar logo a bola. É. Olha. Sabes que mais. Sobe. Manda a bola para onde tu quiseres. Ele perdeu a bola. Ele perdeu a bola sozinho mano. Então. O Barnabé Cocho. Anda para aqui. Tu vens. Para aqui. E agora vens para aqui. O Barnabé Cocho vai. Portanto. E. Efetivamente. Deixa eu ver como é que eu passo para aqui. Não dá. Está a carregar. Caralho. Veteriloou. Está a carregar. Não está a carregar. Afinal. Aô. Amigos. Deem um segundo. Tenho que, portanto, desencantar o carregador daqui de algum lado. Deem um segundo. Estável. 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 E aí E aí Está em nome? Já percebi! E aí! Já percebi que está aberto a arremlão lá no fundo. Seja chato. Pernetra! Pernetra pá! Obrigado. Estava fudido. Está. Está bom. Estou de volta. Eu não consigo passar para o coxo. Portanto... Vou passar para este coxo. Queres ver? Se bem que isto é a riscaíta. Isto é a riscaíta. Ela tem 98%. Ela tem mais chances. Está bem que me tinhas apanhado a bola. Aqui. Tu vens para aqui. E tu vens para aqui. Está ótimo. Tem a bola ainda? Tenho. Então... Espera aí. Tu mexes-te para... Aqui... Que estão? Será? Será sim senhor. Passa 100%. Ou seja... Agora devia dar para mandar com a bola ainda no ar. Era para ser um puto de um bisganço. Tu... Espera. Mexe-te primeiro. Não que senão depois não consigo passar. Ok. Tem que passar. Será que eu consigo passar para este gajo? Se ele se mexer para aqui. Ele não consegue para aqui. Consiga. Acho que consigo metê-lo ali. Deixa a ver. Hum... Não vou conseguir arrematar. Deixa a ver assim o passo. Posso só dar gamble também. É verdade. 79%. Vamos experimentar. Ok. Passou. Passou. Malta. Repito. Passou. Agora. Daqui é Bisga Time. Vocês sabem o que é que dizem na minha terra. Aqui é Bisga Time. Let's fucking go. Espera. No poste? Olha-me que filha da putagem. Está-me a foder e o AB mano. Eu já estou confiante que tinha marcado. Enfim. Get Rect. Oh rastas. Estou a curtir da tua atitude. Acho que estás a ser rude para com a minha pessoa e que não se justifica nesta tal ocasião. Agora. Tem que partir a perna a este manco. Oh. Diz adeus às pernas seu manco. Ganda passa aqui para o Bernabé coxo. Vai bloquear aí a ponta da pista. Não. Está vai a bola que caralho. Oh foda-se. Bernabé. Agora não consigo. Ele está a recarregar energias. Oh foda-se. Espera. Será que este Zé consegue? Também não. Não. Então espera. Mas depois vai estar fora de jogo. Então tenho que. Ver com este. Agora. Ver para aqui. Tenho que. Põe isto. Tenho que o caralho que agora não consigo passar a bola. Não antecipei bem esta parte. Ah. Vou correr para aqui. E portanto se ele não descer eu não faço o passo. Se não estou aí fora de jogo isso é estúpido. Chegaste-me aqui a quinar todos. Tudo. Sobe um bocadinho. E está ótimo. Está ótimo. Let's go. Trouxe o máximo. Ele roubou uma bola. Eu vou ter que reaver a bola. Não é? Ah. Rasteira. Ok. Ele fodeu-me. Ele fodeu-me. E eu não gosto quando isso acontece. Não é? Será que eu aqui consigo dar tackle? Não. Não. Foda-se. Então anda para aqui. Tu, Barnabé Cocho. Vens para aqui. Não consigo dar tackle? Porquê que não consigo dar tackle? Estão-me a dar scamp. Enfim. Então pronto. Ficas aí. E... Tenho que tapar este gajo aqui mais ou menos. Anda. E... Anda. Não é? A partida há de estar 1. Não é verdade? Não era isto que eu queria fazer. Mas olha. Foda-se. Se a bola me passar por cima eu só sofro. Porque eu não tenho defesa. Mas também quem é que precisa de defesa. Ter defesa é overrating. Eu tenho a bola. Espera. Como é que eu tenho a bola? Ah. Ele perdeu a bola para o BC. Que puta de nabo. Move. E agora visga time. 86. Eu estou de frente para a baliza mano. Não defendes. Defendes. What? Estão mais 49. Não é meio que 34. Estão mais... Alguém me explica. Porquê que eu estou a levar a scam? Porquê que eu estou a levar a scam? Pessoal. Ah. Ele não apanha a bola. Se eu não for para o quadrado não está a bola. Good to fucking know. Eu não posso fazer mais nada. Pronto. De recuar a equipa. Ih caralho. Tenho que ir à volta. Foda-se. Anda para aqui. Posso fazer alguma coisa com o guarda-redes? Não. Tu ou vais de posicionar. A minha equipa está toda tipo. Ah vale em termos de posicionamento. Mas que se a foda. Tenho os 3 avançados aqui. O médio. Eu só tenho 2 defesas. Espera aí. Falta-me 1 defesa. É uma pessoa minha. Estou confuso. Hum. Bem. Acho-me para fazer mais nada. Posso-me não vale a pena. Portanto vamos só passar o turno. Avanço a todos que assim é sempre fora de jogo. Ah. Sim. Mas se eles correrem para a frente. Depois tipo eu estou f***. Não posso só tipo deixar aquilo aberto. Por muito que eu gostasse que fosse assim fácil. Mas pois imagina. Um gajo já apanha a bola e vai a correr. E eu não tenho ninguém lá para. Para lhe defender essa merda. Vamos dar um passezão. Aqui para o. O Bernabé. Bernabé. Toma aí. Caralho. Estás a 15 km. Como é que vais roubar essa merda? Ainda não percebimos muito bem como é que funcionam os status deste jogo. Mas se a foda. Passe. Isto é fora de jogo. E para aqui. Ok. Puta de passe. Ah. Ah. Portanto. Quem é este caralho? O Oda Motherfucker. Sobe. E vais. Rematar. Enfrenta a baliza. O guarda-redes nem vai vê-lo. Oh. Rodrigo. Chupa. Estou a fazer streamer. É. E que és? E que és? Epá. Se estiver sozinho. Hum. Se estiverem descalados. Sim. Sim. Se estiverem descalados. Eu disse. Eu disse. Onde é que eu estava? Ok. Espera. Já não tenho a bola. Eles roubaram uma bola. Foda-se. Um gajo não pode sequer ir ao telefone. Espera. Ah. Eu marquei. Ok. Está bem. Never fucking mind. Então. Ah. Faltam 3 turnos. Portanto. Aqui é trouxe o máximo. Estou a cagar a este ponto. Para. Se ainda tenho. Mana ou não. Vamos dar uma corridinha. O que é que este gajo está? Está aqui. Ah. Ele está na merda. Ainda não consegue mexer-se. Ah não. Já só se consegue mexer. Ok. Todos os status são metade. Isto é que é uma grande cagada. Então. Portanto. Aquele gajo não vai aí. Portanto. A lado nenhum. Este vem para aqui. E. E este vem para aqui. E está ótimo. Acho eu. Não está bem ótimo. Mas. Foda-se. Estavam o suficiente. Caralho. Salta-lhe por cima mano. Bisgas. Não. 20%. Pronto. Foda-se. Credinho time. E se eu der drible ao mano. Será que é possível? Acabou. Acabou. Está bem. Pronto. E que és? E que és? Pois fecha a porta que senão fica mais caído. E que és maltinho? E que és risola? E que és? Ganhámos 3-0. Eiei. Jogamos que foda desta merda. E caralho. Ganhei XP até os quintos do caraças. E que a puta mano. O gajo passou logo para nível 3. Já estou todo overpowered. O que é que eu ganhei? Olha. Fiz as 3 missões. A primeira. Quem é que joga que foda? Sou eu. Ok. Ganhei um monte de merdas. Ganhei um monte de merdas para ficar tudo overpowered. Olha. O gajo disse que vocês eram pisos. É. É. Por isso que eles são pisos. Ou seja. Vai buscar muito a minha cilindra. Não sei se isso é bem um elegio. Mas pronto. Ok. Ok. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que equipar merdas? Como é que eu equipo merdas? Onde é que está o Bernabé Cocho? Primeiro. A polícia ele... Não. Mas eu quero equipar o Bernabé Cocho. Foda-se. Se eu baixar as calças e me der a testa. Ah? Se eu baixar as calças e me der a testa. O que é? Se tu queres meter o cu na internet? É isso que estás a dizer? Exato. Ou o pisse na internet? Tem que dizer bem. O que é que é isso? Não vai vir atrás de ti. Você não vê. Mas eu só o baixo e a gente tem que ver. Ah. E depois vou espalhar a foto da tua pisse em todo lado. Ha ha. Portanto. Se calhar não recomendo. Da tua parte que faças essa... Isso. Ok. Tenho acessórios para meter. Espera aí. O que é que isto dá? Mais tackle? Mais dribble? Ou... Isto dá-me um... Um power mano. Quero um power. Drowsy tackle. Zero de 15. Aquilo é tipo o que? Não sei. Mas... Também não vou descobrir. Ah. Eu posso customizar os bonecos todos. Posso customizar os bonecos todos. Ok. Então. Portanto. A tua crista. Não está da cor certa mano. Tem que ser mais verde. Ok. Estás ótimo agora. Eu não vou botar a mudar esta merda toda. Tenho mais que fazer. Ah. O que é que isto faz? Mete-os a dormir. Ai. Que puta merda. Eu vou power. O meu guarda-redes. Chegam-me umas lubas. Tenho. O que é que as lubas fazem? Dão mais cheiro. Ótimo. Para o meu outro avançado. Que é... O caralho. É este. Ah. Ainda ao bocado estava a ver um defesa. Quando estava a ver os status do Juno. Não sei das quantas. Está bem. Pronto. Dribble ou tackle. Mais 10 de drible. Let's go. E agora nos médios. Mamoru Ikeda. Mamoru like mamamos colhões. Hahaha. Isto foi comédia. Tem mais uma cena para meter. Não tenho. Acessórios. Mete aí umas canaleiras. Filho. Oh merda. Fala abaixo. Antes que eu te foda. Ah. Ok. Vou agora contra a equipa do Papa. Mano. Vou contra a equipa do Papa. Vai ser puta de jogo. Ih cara. Está a ficar perdendo. Peraí. Deixa-me. Peraí. Dar luz. Ok. Peraí. Peraí. Está bem. Eu quero lá saber do que tu estás para aí a dizer. Desenvolve. Mas é. Então. Vamos. 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 Vamos o caralho. Pintado amarelo. Os torrejos. Vamos começar a subir aqui. Para senão. Estamos fodidos. Aqui. Fóquinho. Passe para aqui. Pomba. E agora. Vais subir. Para aqui. E tu. Para aqui. Isto é futebol termo bem. Parece o jogo de Inazuma Eleven para a DS. Agora. Vamos para aqui. Que é para este manco. Poder fazer o passe. Para se inclina. E. Vai. Portanto. Subir para a frente. Caralho. O que é que eu posso fazer. Caralho. Posso me matar daqui. Falhar. Zero por cento de chance de marcar. Zero por cento de chance de marcar. É bom. Caralho. Dribble. Dribble success. Eu vou levar um limpeeno. Passar. 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 Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Fintei o todo mano! Parti o todo! E agora eles vão tentar roubar a bola mas não conseguem porque eu sou muito bom. A menos que me metas a dormir. Aí se calhar é um bocado mais difícil. Espera, não, mas eu fiquei com a bola na mesma. Eu disse que eu era muito bom mano, vocês não quiseram ouvir. E desvia-me mais um gajo que foda-se. Eu sou o Ricardo lá da minha terra. Olha aí, puta de bisga. E o guarda-reste fica a espapizzas, querem ver? Ficou a espapizzas! Jogo boé! Anda, desembolva! Onde é que está a bola? Está ali. Não ter a bola é um bocado seco. Vamos boamente ter. Aqui está. E para aqui. Eles passaram por mim que parecia manteiga mano. Manteiga! Vamos fazer tackle a este piso. Não! E agora? Ufff! Olha aí o passezão do ano! O passe do ano? Como é que 84? Eu desvio-me. Eu desvio-me. Querem ver? Viram? Fácil. E agora? Chute! Golasso? Golasso do ano! Golasso do ano! Let's fucking go! Golasso! Ok. Agora vou só, portanto, não estar a marcar sempre, senão o jogo nunca mais acaba. Isto mora que foda. Só está ótimo neste momento. Não é não marcar sempre. É não mexer sempre. The fuck is my saying. Ok. Se calhar com bem mexer os jogadores. Se calhar isto não foi muito boa ideia. Eu roubo. Viram? Close. Mas roubei. Passo para aqui. 1% de chance! E se for aqui? Passa para ali. A bola não vai pinchar, pois não? Ah! Ainda ficou mais perto. Está bem. Agora move. Aqui. E aqui. E está ótimo. What a true display of skill. Isto é da wand, mano. Eu lembro-me disso lá de um lado. What a true display of skill. Eu não me lembro de onde é que esta merda é. Mas eu lembro-me disso, rastas. Olha aí, mais um golam. Querem ver? Caralho, este gajo já está a morrer, mas a morrer tipo hardcore. Hardcore. Não marquei. Não marquei. Ok, vamos à labuela. E agora chupo de pizzas, não é? Anda para aqui. Ele fodeu-me todo. Drowsy press. Mas o que é? O Paz se mete-me a dormir? Olha eu levar um empenda, assim do nada. O que é? A foc? Não tenho sucesso. Tenho 6% de sucesso para fazer o tackle. Ah foda-se. O que é se eu me mexer para aqui? 6% Porquê 6%? Porquê que o gajo é overpower? E porquê que este não faz rasteiras? Só consigo fazer uma rasteira por coisa? Isso é uma merda mano. Isso é uma merda cagada. Olha o meu guarda-redes a mamar no piso. Que a puta de nada, oh filho. Foda-se. Mãos de manteiga. Enfim. E os caras ainda estão a dormir? Oh foda-se. Está bem corre pai. Não era isto que eu queria fazer. Mas só. Deixei o botanado. Parti dois gajos todos. E agora quem parte dois parte três. Não parti. Fui greedy. Fui greedy. Bola no ar. E o coxo ficou coxo. Por mim pode ser. É a frase do Ezra. Pois é. Já é do Ezra. Está bem. Espera não. Quero trocar o Takao. Takao. Vai o caralho que está foda. E bem. Portanto. O Koichi. Tem um cabelo igual ao Barnabé coxo. Portanto é grande gajo. Mais algum a morrer? Não era só aquilo. O Barnabé está ótimo. O Barnabé é rijo. Tududum. 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 Então. Agora. Vamos para aqui. É caralho. Mas tu vais acordar hoje? Ou vais estar a dormir o resto da tua vida? Foda-se. Enfim. Tududum. Agora. Espera. Takao. Ai. Que puta da borra. 49. Espera. 49 não é maior que 47? Não. Não é igual. É não é? Da última vez que eu vi era maior que 48. O jogo disse-me que não. É igual. O jogo portanto. Eu tinha 49. Ele tinha 47. E eu. Não. Está. Está bem. Pronto. Anda para aqui. Anda para aqui. Tu vens para aqui. E tu ficas aí no meio. Só estabelecer dominância. Drowsy Pass. Oh foda-se. Vai meter a tua mãe a dormir. Ah não. Espera. Não roubei. Oh foda-se. Estes gatos têm rematos todos overpowered mano. Eu estou aqui a mamãe na quinta pata do cavalo. Oh foda-se. Foda-se mano. Está bem Chico. Foda-se. Corre. E corre para aqui. Agora tu. Corres para aqui. E passas. Na fé. Passas na fé. E consegues o passo na fé. E pronto. Está ótimo. Bah. Eu tenho que marcar. Não me roubem a bola. Roubar é ilegal mano. Não sei se vocês sabem. Tackle. Tenho um super tackle. Pois é. Eu posso meter ele a dormir. Olha aí. Vou foder-lhe a puta da boca toda. Perdi. Eu perdi. Um Special Tackle foda-se do ano. Foda-se mano. Este senhor está a me dar a esquema. Estes gachos um overpowered. Está bem. Vamos rezar. Que corra bem. Se não vou mamar mais um e depois olhe. Foda-se. Tem a bola. Tem a bola. Tem a bola. Eu tenho a bola. Repito pessoal. Eu tenho a bola. E tenho. Um passe. Super mega overpowered para aqui. Que mete. Portanto as pessoas vão dormir. Isto vai falhar. Mas. Mas pronto. Claro. Sei o que é que estava à espera. Que puta de coxo. Que puta de coxo. Eu não apanho a bola. Que nabo. Anda a buscar a bola. Pula-se. E agora. Agora estou fudido. Não é? Será que eu passo para aqui. Sem muitos trilhos. Não. Ok. Não. Não queria andar para ali. Foda-se. Enfim. E agora? Agora vou mamar. Agora vou só mamar. Foda-se. Pode ser que não. Porque ele tem um gajo de coxo. O gajo estava a dormir mano. O gajo estava a dormir. E roubou uma bola. E ele mandou ao posto. Que puta de coxo mano. Vai-te foder. Nem assim marcas. Nem assim marcas. 19 de... Porquê? Que isto fica tão baixo mano. Mas ganhei. Não ganhei. Então mas. Eu tenho um número maior que o dele. E não ganho. O que é que se está a passar mano? Ok. Espera. Vamos ao troço. Vamos ao troço. E perdi. Ah não. Não perdi. Espera. Ganhei um número mais pequeno. Está tudo bem. Está tudo bem. Zero por cento de sucesso. Esses gajos não sabem me mandar a bola para a frente também. Vem para aqui. Este gajo vem para aqui para vir buscar a bola. E este gajo vai para aqui. Este gajo vai para aqui. E vamos rezar que isto corra bem. Não me roubes a bola. Ok. Eles não me roubaram a bola. Já é um progresso. Passo para aqui. Oh Cristas. Toma ai Cristas. Agora tu corres para a frente. Tu dás-lhe a bola. Aqui. Puta de passa. Tu vais passar para este manco. Um bocado de sorte. E caralho. Vai para aqui pode ser. Pão. Agora o Barnabé Cocho vem buscar a bola. Este gajo vem para aqui. E ele vai correr para aqui. Enquanto este. Vem para aqui. Hã? Viram a puta da play que isto foi? Agora eu vou perder a bola e isto me valeu de um caralho. Não perdi a bola. Espera perdi sim. Nevermind perdi sim. Então e agora? Tackle. Vai sair a abelha no máximo. Hã? O que é que eu estou a dizer? Já nem sei o que é que eu estou a dizer. Corre. Espera. E se for dribble. Eu acho que ganho dribble. Não consigo dar dribble a este manco. Eu vou só mexer-me para aqui. Ah! Mas tem aquilo. Ok. Foda-se. Acabou empatado mano. Enfim. Enfim. Vá amigos. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Porque este jogo não é grande merda. Ou não é grande merda portanto de se ver em vídeo. Pelo menos. Portanto. Olha. Espero que tenham gostado. Eu sou o Eiffel Flash e vemos-nos portanto. Um dia destes. Uaaaaaaaaaaaaa. Quando?